Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um pouco de como que eu preparo para ministrar na igreja. Tem muita gente que pergunta, nossa, mas como você é professor de canto? Como que você prepara? Como que você aquece a sua voz? Como que você recebe as canções, escolhe as músicas? Então eu quero mostrar para vocês aqui. Olha que legal. Existe um aplicativo que o nome dele chama Louvorep. É esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Porque esse Louvorep, todo o ministério da nossa igreja tem esse aplicativo. A gente pagou, acho que é um valor mensal ou anual. Então aqui dentro, quando você clica aqui, existem as escalas. Então não é um grupo fixo. Existem igrejas. Se a sua igreja tem um grupo fixo, tipo assim, cada domingo é uma banda com as pessoas ali que são fixas. No nosso não. A gente vai fazendo algo meio que rotativo, sabe? Tem dias ou tem semanas que eu ministro com uma outra pessoa, com outro violonista, guitarrista, baterista. Então funciona assim. É tudo... não é, tipo, fixo, sabe? Aí é aqui dentro desse aplicativo que tem uma escala, né? Que a gente vai colocando... o líder, ele coloca lá dentro. E aí nós precisamos aceitar, tipo assim, exemplo, se você tiver um compromisso, você pode colocar dentro desse aplicativo o agendamento. Tipo, exemplo, eu vou ter uma indisponibilidade em tal data. Então você já pode colocar, mesmo que for mês que vem, mesmo que for daqui dois meses, três meses, você pode colocar uma indisponibilidade lá pra que ele veja lá que você não poderá participar e ele não vai te colocar nessa escala. Então quando você abre o aplicativo... Não sei se você... vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tem as escalas aqui. Eu, por exemplo, tô escalado dia... Deixa eu ver... Não, é... dia 28 de abril, por exemplo. E nessa escala eu sou o ministro. Aí beleza, depois que eu recebo a escala, e eu sei, né, o dia que eu vou ministrar, eu preciso mandar as canções. Então nesse aplicativo, você pode baixar as canções e colocar dentro dele pra as pessoas verem tanto a letra, quanto a cifra, quanto o tom, tudo que precisa ali pro pessoal tocar e aprender a música. Porque às vezes a gente pode pegar uma música nova, que os meninos não sabem, e aí a gente tem que colocar com antecedência. Então a gente recebe a escala antes, muito tempo antes, e nós precisamos colocar as canções lá. Então tipo assim, pra não ter aquela coisa, né, nossa, você mandou as músicas na mesma semana? Então é uma organização que é válida, que funciona e que tem dado certo. Antigamente não tinha esse aplicativo, hoje a gente já utiliza e funciona super bem. Aí, como que funciona a escolha das canções? O que a gente faz? O correto, pelo menos ao meu ver, você não escolhe as canções por elas serem um lançamento, ou porque você gostou dela. Eu acredito e eu preciso mudar isso na minha vida, sabe? Eu preciso começar a ter essa mentalidade. Eu já tenho ela, mas eu preciso pôr em prática, sabe? E se você já faz isso, amém. E deixa aqui nos comentários também. Se você não faz, não tem problema, tá? Não me julgue, porque eu estou no processo de melhoria. Mas o correto é você escolher as canções daquilo que Deus tem falado com você durante o mês, durante a semana, no seu cotidiano. Você precisa compreender que Deus quer fazer, né? Às vezes quer usar as canções que você escolheu para abençoar, para curar, para transformar a vida de uma pessoa que vai estar naquele momento ali, até mesmo em você. Então, Deus faz você escolher as canções, aquilo que Ele quer fazer, eu acredito assim, sabe? E aquilo que Ele está falando no seu coração. Se na semana Deus está falando com você sobre cura, sobre libertação, sobre transformações, e você tem visto Deus transformando a sua vida, né? Relacionado àquilo que a palavra dEle diz, escolha canções que Deus tem falado ao seu coração no seu devocional, no seu dia a dia. Porque lá na frente, quando você está ministrando, é uma coisa que você já faz em casa. É um estilo de vida. Então, quando eu, por exemplo, quando eu escolho as canções, eu tento escolher canções que Deus tem falado comigo. Ultimamente, eu não tenho feito isso, infelizmente. Às vezes, estou numa correria, dando aula, e acaba que eu não tenho perguntado ao Senhor, eu não tenho derramado na presença de Deus ao ponto de eu falar assim, é essa canção que Deus quer fazer. Deus quer que eu cante, Deus quer que eu ministre. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Então, eu tento também cantar canções de adoração, totalmente voltado ao Senhor, né? Digo meu cordeiro de receber. Quando tem músicas, por exemplo, que pedem alguma coisa, eu já fico meio assim, sabe? Eu não gosto de escolher canções sobre mim. Eu quero escolher canções onde a igreja adora o Senhor. Então, eu penso dessa forma, sabe? Se você pensa diferente, não tem problema. É a minha visão. Mas eu quero começar hoje, essa semana, agora, a ouvir mais a voz de Deus através da palavra dEle para que Ele possa falar comigo o que Ele quer fazer através de mim lá na igreja, lá na minha comunidade, sabe? E isso tem me dado forças para eu pensar dessa forma. Hoje eu acordei assim, hoje eu já acordei querendo, tipo assim, Pai, fale comigo, faça com que eu possa escolher as canções para esse dia 28 aqui e o Senhor possa me usar, sabe? Que eu venha a ser um canal de instrumento em Tuas mãos e o Senhor possa escolher as canções. Eu quero que o Senhor faça, o Senhor derrame a Sua glória, a Sua presença aqui, nesse dia. Então, assim, sabe? Às vezes também pode acontecer do pastor, ele fazia uma mensagem e ele pedia uma música relacionada à mensagem. Aí, beleza, tá ok. Mas, assim, eu tento escolher canções que exaltam o Senhor para que a igreja exaltam. Porque senão, gente, fica muito assim, maçante, sabe? Você tenta falar que Deus cura, sendo que você nunca experimentou a cura. Às vezes você fala que Deus Ele transforma, sendo que você não está sendo transformado e isso acaba sendo algo tão, assim, supérfluo, sabe? Então, eu tento fazer dessa forma para que eu venha a ser o mais verdadeiro possível nessa adoração ao Senhor. Então, depois que eu escolhi as canções e tal, aí a gente ensaia, né, domingo, domingo de manhã a gente ensaia com o pessoal e à noite a gente ministra. A gente chega mais ou menos ali uma hora antes, só regula o som, começa o culto e a gente ministra, tipo, umas seis músicas. Três músicas de adoração, duas de celebração, tipo, música agitada, aí tem a oferta, aí escolhe mais uma. No final do culto, sempre o pastor pede uma música, né, para fazer um apelo, alguma coisa relacionada àquilo que ele falou, a gente tem que pensar numa música, sempre também tendo uma reserva de música. Porque se o pastor faz assim, ó, é porque ele está pedindo, ele quer que a gente continue ministrando, às vezes está fluindo. E nós temos que deixar o Espírito Santo conduzir, sabe? Então, às vezes uma música que você canta, você pode, sabe, as pessoas, elas se derramam, se quebrantam, porque não é, não é a música. A música é um veículo que te ajuda a se aproximar mais de Deus, sabe? A entregar uma devoção ao Senhor. Mas não é só isso, sabe? Você tem que estar ali quebrantado e com o ouvido assim, focado, seus olhos, sua mente focada no Senhor, para entender o que ele quer fazer naquele momento. Porque como eu disse também, tem pessoas que brigou com o pai, com a mãe, com o irmão, xingou para o avrão, fez tanta coisa errada e aí está lá no culto e está com aquele coração cauterizado, assim, sabe? Não quer, não quer buscar o Senhor. Então a gente tem que ter esse discernimento para entender o que Deus ele quer fazer na nossa comunidade, na parte lá do louvor. Lembrando que você está indo para cultuar o Senhor. Você está indo para louvar o nome dele. Então não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu penso, é sobre o que ele quer fazer, o que ele pensa, sabe? E isso vai gerando transformação em vida na nossa igreja. Tá bom? Então é isso. Depois eu posso fazer alguns vídeos ensaiando, indo ministrar, nesse dia 28 eu vou fazer um vlog sobre isso só para vocês verem como que funciona. Tá bom? Então se você gosta, se você quer receber mais dicas sobre essa questão de ministério, curte, comenta, deixa aqui nos comentários como que funciona o seu dia a dia quando você vai ministrar. Eu quero saber mais sobre isso. Beleza, gente? Então é isso. Até mais. Que ame Deus. Tchau.